Nesses 40 meses já tomamos várias ações. Fizemos dois projetos Simplifica, onde 20 propostas foram contempladas e puderam melhorar as atividades da Udesc. Implantamos o Udesc Números, trazendo números reais, instantâneos, para que o técnico, o professor, o aluno, saiba o que está acontecendo quando está entrando de recurso na universidade e de que forma a universidade está gastando. Inclusive, em cada reunião do consumo, nós apresentamos esse número de forma didática. Implantamos projetos de sustentabilidade, instalamos painéis solares, um projeto em parceria com a Celestia aqui na reitoria, o programa Leixo Zero também. O custeio passou a ser distribuído de forma transparente, através da metodologia que a Andifes usa nas federais. Os centros passaram a ter autonomia nos recursos, baseados na estrutura dos rendos, o tamanho dos cursos, o grau de complexidade dos cursos, investimentos, metodologia semelhante. O Equipa Mais, no ano passado, distribuiu 11 milhões de reais. Este ano foram 21 milhões de reais, também de forma transparente. E, por fim, iniciamos a discussão do planejamento estratégico da universidade, de modo a atualizar as questões da universidade. Essa discussão começou no ano passado e se estenderá até o final deste ano, foi uma participação de toda a comunidade universitária, rumo a uma nova UDESC, uma UDESC forte, que nós precisamos.